Música O corner azul da FTBH, Daniel Música 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 Me deixa longe dessa estreia sensual, mexe com minha mente Me deixa muito grudo, sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, podem me delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os pivetes jogando nos times de Barcelona E se hoje tá aquela sexta-feira É descalço e põe Música 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 Boa, Boa, Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa!